Música Tô aqui fugindo do sol, espero que eu consiga fazer esse vídeo pra vocês Segundo vídeo da série sobre receitas caseiras Não é uma assim, digamos, uma receita caseira Uma coisa que você vai pegar o que você tem em casa e tal Você vai pegar o que você tem em casa, óbvio Fazer mais uma misturinha caseira Hoje eu vou ensinar a vocês a fazer uma misturinha caseira Pra você dar um fim e fazer ficar utilizável Aquele seu shampoo que você não gosta Aquele seu shampoo que deixa a sua ponta seca Aquele seu shampoo que você comprou, foi caro Você falou assim, Carol, eu gastei uma grana nesse shampoo Tem 3 litros desse shampoo aqui Eu não sei o que eu faço com ele, me ajuda, por favor Então vamos lá, gente, essa receitinha caseira consiste no quê? Consiste no quê, né, gente? O que que consiste? O que que consiste essa receitinha caseira? Em você misturar um condicionador liberado para co-wash E um shampoo que você tenha por aí, né Umas coisinhas assim Misturar essas duas coisas pra você ter um shampoo mais hidratante possível Pra você dar um fim naquele seu shampoo que resseca muito as pontas E também uma ótima opção pra quem não quer largar o shampoo Mas também não quer que o seu cabelo resseque tanto Porque tem shampoo que resseca muito A receitinha original que a gente encontra na internet Fala pra você misturar um shampoo liberado para low pool Mas eu testei a receitinha com produto liberado para low pool Que seria esse shampoo Como também eu testei essa receitinha com um shampoo com sulfato forte Então as duas tiveram um efeito muito parecido Então vai aí da sua querência Então vamos lá Essa misturinha é o seguinte Vou ensinar passo a passo dela pra vocês E vou falar com quais produtos eu usei Mas é uma receitinha totalmente variável Ou seja, você vai poder fazer com o shampoo que você quiser E com o co-wash que você quiser E com a água filtrada se você quiser Pode ser água do rio, água da fonte, água do poço Só água do onde você quiser, tá bom? Mas vai nascer uma água Sendo uma água, tá ótimo O shampoo que eu usei foi esse aqui da Johnson & Johnson Baby Que a gente usa pra tudo Usa pra limpar pincel, usa pra limpar maquiagem Usa pra limpar rosto Usa pra fazer um monte de coisa E esse shampoo aqui Ele é um shampoo que resseca um bocado o cabelo das pessoas Que eu ouço falar por aí E inclusive o meu Por quê, gente? Porque ele é um shampoo Que é um shampoo liberado para bebês Os bebês, as pessoas bebeicas Os bebezinhos Eles têm um cabelinho muito diferente do da gente Então tudo fica molinho Tudo fica soltinho e bonitinho Mas não quer dizer que o nosso cabelo vai ficar Então tem muita gente que comprou o shampoo da Johnson E odiou Nós vamos usar 25ml do seu shampoo qualquer No caso eu usei esse aqui Mas é variável Você vai usar o shampoo que você quiser 25ml de água filtrada E 25... E 25 caramba, né Carol? E 150ml de um condicionador liberado para coaxe Ou seja, aquele condicionador que ele não tem silicones Então a receitinha original na internet que eu vi Foi feita com o Yamasterol amarelo Eu prefiro esse Yamasterol rosa aqui Porque o sol tá tampando aí Porque ele é muito mais hidratante Ele é muito mais legalzinho assim, digamos De se fazer com o wash Então você vai pegar todos esses itens Você vai misturar tudo na embalagem E vai sacudir E voa lá Tá aqui o seu shampoo Carol, se funciona Funciona muito, gente Funciona tanto Que eu usei várias vezes isso aqui A embalagem tava bem cheinha Eu usei várias vezes Já tá no fim Inclusive eu usei E não passei nenhuma máscara depois Nenhum condicionador depois Eu não passei nada Eu só escovei o cabelo Ou deixei o cabelo secar naturalmente E já saí com ele muito bonito E muito brilhoso Fica o cabelo soltinho É uma opção pra quem não consegue largar o shampoo Mas é uma opção também pra quem tá com aquele shampoo Com sulfato em casa Aquele shampoo que não é muito legal E você quer desfazer dele Não tem como se desfazer dele Você pode fazer essa misturinha caseira Com água Com o seu coaxe da sua preferência O ideal é que seja um coaxe bem baratinho mesmo Então o Yamasterol é excelente pra esses casos Yamasterol você encontra por aí Por 2 e pouco 3 e pouco 4 e pouco 5 e pouco 10 e pouco 15 e pouco Não, mentira É um precinho bem baratinho Então é um negócio que vale a pena O ideal é que você faça realmente com coaxe Tem gente que me perguntou Ai Carol, posso fazer com outro condicionador Que não seja liberado? Até pode Mas o ideal é que o coaxe Ele tem também essas propriedades de limpeza Assim como o shampoo Então tem gente que só faz limpeza com coaxe Então o ideal é que seja um coaxe mesmo Tá livre de silicones O shampoo pode ser o shampoo que você quiser Pode ser um shampoo liberado para low e no pool O shampoo liberado para low e no pool é Brrr Pode ser um shampoo liberado para low pool Pode ser um shampoo que não seja liberado Que tenha sulfato forte Pode ser um shampoo detox Pode ser o shampoo que você quiser Geralmente acontece mesmo dele decantar Você deixa lá um pouquinho no canto Aí ele vai estar aqui embaixo a água Aqui embaixo o shampoo Mas na hora que você for usar É só você sacudir Que ele já vai misturar E vai estar tudo certo Você vai perceber como o cabelo fica molinho O cabelo fica muito legal Eu usei ele no meu cronograma Eu percebi que usando só ele sozinho Também o cabelo ficava incrível Não é bom usar sozinho né Mas eu fiz o teste nível hard mesmo Para ver se funcionava E funcionou Então é isso aí gente É mais uma receitinha assim Digamos Feita em casa Não é uma receitinha tão caseira Que usa açúcar Maionese Mas é uma receitinha Que vai ajudar pra caramba Você que quer dar fim Naquele seu shampoo chato Aquele seu shampoo Que você vem aqui e comenta Carol Esse shampoo é chato Eu comprei Não deu certo no meu cabelo O que que eu faço com esse shampoo Tá aí uma opção bem caseira E bem fácil Pra você dar fim nesse shampoo Vai lavar o seu cabelo Vai lavar Vai hidratar o seu cabelo Ao mesmo tempo Vai hidratar por conta do colage E vai embora Esse shampoo aí Que tá pegando aí na sua vida Inclusive eu tenho que vir aqui pro canto né Porque tá difícil ao sol Mas é isso aí gente Se você gostou desse vídeo Não esqueça de dar likeão aqui Essa série vai ter ao todo 10 vídeos Esse é apenas o segundo vídeo Vocês perceberam que eu tô aparecendo aqui De 15 em 15 dias com essa série Vai ter vídeo pra caramba de receitas caseiras E se você quer deixar sua sugestão Para o próximo vídeo de receitas caseiras Escreve aqui embaixo No box de comentários Pra gente discutir Quais são as melhores receitas O que que funcionou pro seu cabelo O que que não deu certo pro seu cabelo Pra vir aqui pro canal Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado Se você é novo aqui Não deixe de se inscrever Hoje eu tô na mãozinha hein Ma que isso ah Hoje eu tô na mãozinha Hoje eu tô na malemolência Hoje eu tô na brilhosidade Hoje eu tô na receita caseira Tá bom? Não deixe de se inscrever aqui no canal Dá o likeão da brilhosidade Do brilho Dá uma malemolência Que a gente gosta Beijo E até o próximo vídeo